Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Bom, gente, no vídeo de hoje é mais um Recebidos da Urbanic. Eles me enviaram alguns índices e eu vou estar mostrando tudo pra vocês. Eu não abri ainda o pacote, vou abrir junto com vocês. E antes de começar o vídeo, quero dizer que temos cupom de desconto lá na Urbanic, que vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês. E também não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E já informando vocês que eu não fui taxada com esse pacote, tá? Chegou em torno de 15, 20 dias. E bora lá pro vídeo pra eu mostrar as roupas pra vocês. Bom, vou abrir aqui a caixa. Dessa vez eles mandaram na caixa, não mandaram no saquinho. A caixa vem tão bem embalada que é até difícil de abrir. Bom, vou começar com esse saquinho aqui, ó. Pra vocês verem como é que vem. Vem tudo bem embaladinho. E o que eu pedi foi uma calça jeans verde. Ela é assim. O jeans dela é bem fininho. Não é aquele jeans grosso. Aí a barra dela é assim. Caso ficar grande pra você de comprimento, dá pra cortar, né? Quando a barra é assim, fica mais fácil de ajustar. Mas ela é assim. E a qualidade dela parece ser boa também. Eu ainda não provei. Eu vou tá provando pra vocês. Ou eu vou deixar aqui, ou eu vou colocar depois pra vocês um pedacinho. Eu vestindo as peças. Gente, a calça verde ficou assim. Olha que coisa mais linda. Como ela modela bem o corpo. Ó, ficou bem justinha aqui. E ali na parte de baixo ficou larguinha. O tamanho da barra ficou bom. Porque quando eu pôr o tênis, alguma coisa não vai arrastar no chão. E assim. Eu super amei. E o próximo item. Eu acho que é um praquês. Eu nem lembro mais as coisas que eu pedi, gente. É uma calça do mesmo estilo da verde, só com esse tom aqui. E o tecido dela também é bem fininho. E parece ser também bem confortável. Eu achei muito linda a cor dela. E acho que vai ficar bem bonita no corpo. O tanto que eu amo as calças da Urbani, que assim... É surreal. O jeito que ela fica certinha no corpo. E o jeito que ela modela o corpo. Eu fico assim, apaixonada. E ela ficou assim. Igual a verde. Bem apertadinha aqui. E aí... Do joelho pra baixo ela fica mais largona. Aí atrás. E eu amei demais ela, gente. Próximo item. Vamos ver o que é. Do joelho. Eu realmente não lembro o que eu pedi. Outra calça. Meu Deus. Eu só pedi calça. Aí ela é assim. Vocês vão ver melhor quando eu colocar no corpo pra vocês. O tecido dela é bem grossinho. É bem grossinho. E aqui assim na cintura também. É um tecido mais grosso. E a qualidade parece ser muito boa. Tipo, muito mesmo. E eu achei ela muito linda. E eu gosto muito das peças da Urbani. Porque assim, a qualidade é muito boa. De verdade. Tipo... É surreal a qualidade das peças. Bom, ó. A calça rosa ficou assim. Ó. Ficou certinha. A barra. Ela ficou bem justinha aqui na cintura. Ficou assim a coisa mais linda. Modelou muito o corpo. Ó. E eu assim. Amei demais essa calça. Próximo item. Eu acho que é uma luzinha. Ó. É uma blusinha. É uma camiseta. Simples. O tecido dela parece ser bem fresco e chica. Ó. Parece que tem elástico, sabe? Gostei também bastante. Aí aqui é a manga. E eu super amei esse tom de laranja A blusinha laranja ficou assim Ela não é tão comprida Aí as manguinhas dela Dá pra você dobrar E geralmente eu uso assim, né Tipo como um cropped E ela é bem simples assim Mas dá pra montar vários louquinhos legais com ela Inclusive com essa calça Já gostei desse look assim E ela fica muito linda O próximo item é outra blusa laranja É um cropped de regata O tecido dele também é bem fresquinho Tipo bem fininho assim Bem confortável Eu amei demais O cropped ficou assim E eu amei ele porque Ele é bem confortável E bem fresquinho Porque aqui na minha cidade é bem quente Então tipo vai ser um cropped que eu vou super usar Eu amei, ficou muito lindo Ó Ele é bem fresquinho Amei demais Bom, e a última peça aqui da caixa Se não me engano é uma bolsinha que eu pedi Ó Vem bem embaladinha as coisas Aí vem a etiqueta Vem num saquinho E aí a bolsa É assim Ai, que coisinha mais fofa Eu amei Muito linda Ó Deixa eu abrir ela aqui Pra mostrar pra vocês Daí ela vem, ó Aqui dentro com a alça Porque Pra você poder pendurar, né Se você quiser Aí a alça é assim E a bolsinha Que eu achei assim A coisa mais fofa O material dela também parece ser muito bom Tipo a qualidade parece ser muito boa E eu amei Então, gente Esses foram os recebidos Eu super amei cada peça Sério Tô apaixonada E comentem aqui Qual foi sua peça favorita E também se vocês tiverem alguma dúvida Pode deixar aqui nos comentários Que eu vou estar respondendo vocês Eu vou estar deixando os ID's E os links das peças Aqui na descrição do vídeo Caso vocês tenham interesse de comprar E é isso Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito Também não se esqueça De me seguir lá Nas minhas redes sociais Que vai estar aparecendo aqui Eu vou estar aqui pra vocês Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau